E aí, pessoal, tô de volta com mais um vídeo, dando continuidade de treinado do Uncharted. Na verdade, terminando, né? Confronto. Galera, essa parte é meio tensa. Na verdade, esse capítulo é meio tenso. Ele é feito pra ferrar a gente, até por ser o último capítulo. Mas aqui no começo, por exemplo, o ideal seria vocês ficarem onde eu tô. Beleza? Então, esse vídeo aqui eu vou tentar postar no mesmo dia do vídeo passado. O vídeo passado que eu fiz agora há pouco. Né? E aí eu vou tentar postar lá. Tomara que dê tudo certo. Mas aí depende da minha internet, né? Beleza. Qual que é o maior problema dessa missão? O maior problema dessa missão é esse filho da mãe desse Navarro. Porque ele tá com uma arma muito poderosa ali. E ele só fica mirando pra nossa cabeça, né? Esse maldito. Então tem que esperar ele parar de atirar pra você atirar, né? Tenso essa parte. Quer dizer, esse começo foi até que de boa, né? Mas que a pouco piora. Beleza. Ó, M4 vai ter bastante munição. Mas eu não vou pegar agora. Eu vou gastar as munições dessa arma que eu estou atualmente. Pra depois pegar M4. Chegando aqui já vai ter Manolo pra caramba. Vou tentar pegar uns ali. Ah, esse que tá perto aqui. Primeiramente pegar esse que tá perto, né? Então eu vou tentar matar o máximo de caras que eu puder com essa arma. Ou pelo menos acertá-lo. Mas assim, você tem que ir na tranquilidade. Tem que ficar atento. Não pode dar a cara quando o Navarro tá mirando ali. Porque eu nem preciso dizer, né? Ele tá com arma poderosa, né? E aí, se ele acertar um headshot, já sabe. Né? Caramba, velho. Esse jogo, ó. Tem vezes que ele realmente facilita. Eu percebi isso já. Mas nunca é quando eu tô gravando. Quando eu tô gravando, sempre dá treta. Opa. Ai. Nossa. Sai, tira essa mira de mim. Tira essa mira de mim. Tira essa mira de mim. Então eu não tô nem bobeando aqui, não. Porque... Sacomé, né? Meu Deus, o cara morre. O cara não morre, velho. Navarro o filho da mãe. Agora vão vir mais alguns caras ali, se eu não me engano. Tentar acertar pelo menos um. É isso aí. Seguinte, eu vou voltar, né? Aproveitar aqui nesse começo. Dá pra voltar. E vou pegar a munição agora de M4. Fui bem mal ali no começo. Mas beleza. Pegar as M4 tudo aqui que tem. Partir pra cima agora. Aproveitar que a gente tem essa... Digamos que essa vazão aqui. Aproveitar, né? Porque daqui a pouco não vai ser assim não, galera. A gente não vai ter saída daqui a pouco, sério. Daqui a pouco vai ser osso. Que a gente ainda tem... A gente pode ficar até... Fora da visão de todos os inimigos, né? Só de alguns a gente fica aqui. Caramba, mano! Tem cara, às vezes, que não tá afim de morrer, né? Recarregando aqui a arma. Complicado é que eu tô sem munição. Quantos caras tem mais aí? Abaixa, abaixa! Vai ter mais munição agora? Ah, só tem mais um. Fora o Navarro. Então, menos mal. Eita, ele tá mirando ali. Então, o segredo é esse, né? Tomar um cuidado. Ir na calma. Não adianta dar a cara quando ele tá mirando assim. Quando tem um laser. Porque... Já sabe, né? Morre, cara! Morreu? Beleza, galera. Esse começo aqui eu demorei demais até. Se você... For bom aí, você não vai demorar tanto. Você vai acertar os caras... Rapidamente, né? Pegar todas as munições. Mas isso foi só o começo realmente, galera. Agora que o bicho vai pegar mesmo. Chegando aqui, já prepara pra apertar o bolinha. Porque tem treta aqui, ó. Tem que ficar apertando o bolinha pra não morrer, beleza? O problema é agora. Vai vir cara de tudo que é lado e a gente não tem muita escapatória, né? Esse que é o problema dessa parte. Olha lá, eu já tô morrendo já. Ai, meu Deus do céu. Tomando vários tiros aqui, o cara vai chegar perto. Acho que eu vou morrer nessa parte. Não vai ter como, não. Ai, meu Deus. Eu errei todos os tiros. Então, munição não tá faltando pra mim. O problema maior, na verdade, é o Navarro, né? Eu vou morrer nessa parte, não tem jeito. Ai, pega o cover, pega o cover. Nossa, ainda deu certo. O maior problema é o Navarro, então. Esse filho da mãe. Pegar a munição que deixou aqui. Esse outro filho da mãe que eu matei. No corpo a corpo. Não é a melhor ideia, mas... É um recurso que sobrou ali. Agora vai vir um granadeiro, se eu não me engano. Cara, por que que eu pulei pra ali, velho? Eu pensei que tava em pé ali do negócio. Mas ok, pelo menos não vai voltar tão longe assim, né? Pelo menos isso. Mas caso eu fique preso, por exemplo, nessa parte, já sabe. Eu vou... Eu vou dar aquela... Aquele boostzinho no vídeo, né? Aquela aceleradinha pra não ficar tão... Tão chato aí pra vocês. Morreu? Acho que morreu, né? Acho que morreu, né? Esse também vai morrer. Tchau. Então, assim, não tem nada de impossível, não. Mas, realmente, o Navarro, ele complica a nossa... A nossa missãozinha, né? O maior problema é ele mesmo. Matar aquele cara lá de cima. Isso daí. Então é isso aí, galera. Só descer o tiro em todo mundo mesmo. Pegar todas as munições. Deixar nada pra trás e vamos lá. Último capítulo do game, como eu já falei. Como vocês já sabem bem. E é isso aí. Vamos pegar um cover aqui, galera. É o seguinte. Espera. Ele dá dois tiros. Ele vai dar mais um tiro. E aí você pula pra cá. Agora ele vai dar um tiro lá e vai dar mais dois tiros aqui. Um. Dois. E aí a gente sai. E pega o cover aqui. Não, pega o cover. Pega o cover. Caramba. Quase como... Agora vamos chegar perto e... Vai ter uma sequência agora que eu sempre erro, cara. Não sei. Ó, acertei. Que milagre. Eu acertei, velho. Eu sempre erro essa sequência. Mas vai ter uma... Vai ter uma outra agora, galera. Ó, a gente tem que chegar rapidão aqui. Meter o soco e tal. Triângulo, triângulo. Quadrado, quadrado, quadrado. Acertei tudo. Que milagre. Eu sempre erro essas sequências do final. Oh, meu Deus. Helena. Ok, andalá. Estou bem. Estás bem? Oh, Nate! Cuidado. Adiós, parvalhão. Oh, meu Deus. Mas que dia. Sim. Pois. Salvar o mundo. Triunfar sobre o mal. O normal. Pois é. Sua a pena irmos de mãos a abanar. Bem, sabes. Eu... Eu ainda fui capaz de salvar uma coisinha. Toma. Achei que ias sentir falta disto. Obrigado. De nada. A vossa ideia de romantismo é muito esquisita. Sully! Uau, estás com o maior aspecto. Devias ter visto os outros. Arranchei um barco. Ah, nós já temos um barco. Sim, um grande barco. Eu gosto mais deste. Sully, meu fantástico filho da mãe. Pediu emprestado aos piratas que estavam mortos demais para se falarem. Só não conseguiste a tua história. Ah, não faz mal. Há outras histórias. E ainda me deves uma. E não me esqueça. E não me esqueça. Por ter terminado o mesmo detonado. Agradecer a todos que me ajudaram de alguma forma. Que acompanharam o detonado e acompanham o detonado. Que dão like, compartilham, dão favoritos. E tudo mais. Eu quero realmente agradecer a vocês. Se não fosse primeiramente, claro, eu. Não teria vídeo. Não teria o canal. Mas vocês também são importantíssimos, claro. Senão eu não estaria fazendo vídeo para... Eu não estaria fazendo vídeo, né? Se não tivesse vocês. Não ia ter vídeo para ninguém. Então eu queria estar pedindo aqui opiniões de jogos para que eu possa fazer detonado futuramente. Os próximos detonados, né? Eu estou pensando aí bastante no Max PN2. Comprei lá na Steam barato e... Barato mesmo, a Steam, né? Sempre tem os jogos baratos e tal. Comprei lá. E estou aí para zerar, né? Quando eu zerar, vou provavelmente trazer aí. Mas enfim. Então é isso aí. Me deem ideias. Me deem ideias também de headsets. Headsets bons e que não sejam tão caros assim, tá? Então é isso aí, galera. Vou deixar vocês com os créditos. Se bem que já está no final, que eu falei para caramba, né? Então é isso aí. Comentem, avaliem, deixem suas sugestões. Se inscrevam no meu canal. Curtam minha página no Facebook. Me sigam no Twitter. Participem do evento lá no Facebook para até receber os novos vídeos. E até o próximo detonado, galera! Tchau, tchau! 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 E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto